Ai gente, o Henrique acabou de ir embora, cara, que noite foi essa? Literalmente não tô nem acreditando que finalmente a gente deu uns beijinhos, sabe? E eu fiquei muito, muito, muito com borboleta nos estômagos, não sei nem falar isso, mas eu tava muito feliz, tipo assim, sabia quando você tá... Mano, eu me senti uma criança, sabe? Sinceramente, eu fiquei muito nervosa, eu queria, tipo, me esconder dentro de um casulo, não sei, dentro de um buraco, porque, cara, que sensação boa foi essa, entendeu? Tipo assim, me beijar do garoto que eu gosto é o nível surreal, e só que tem um porém, né? Um porém muito grande. Ele não só me beijou, e sim ele dormiu em casa também, porque eu tinha chamado o Henrique pra dormir aqui, só que no momento que ele dormiu aqui em casa, e deu umas, sei lá, sete horas da manhã, oito horas, não sei, a minha mãe, ela acordou, entendeu? Ele literalmente acordou, e foi lá no meu quarto falar comigo, e, meu, e ela viu eu e o Henrique juntos na cama, e tipo, muito, Henrique, dormiu muito mesmo. O que é isso? O que é isso? O que é isso, Letícia? O que é isso, Letícia? Letícia! Tipo assim, deve ser muito chato ver a filha dela na cama com o menino, então, eu entendo, minha mãe, ela ficou muito brava, só que desde que ela abriu a porta do quarto, eu não falei mais com a minha mãe, entendeu? E agora eu vou tentar conversar com ela, sei lá. Já que o Henrique foi embora, eu vou chegar na minha mãe e vou conversar com ela sobre isso, entendeu? Porque, imagina, né, coitado? Mas enfim, eu entro no meu quarto agora, ai, ai, meu, eu preciso tomar um banho. Oi? Ele já foi embora? Onde você tá? O que é isso? O que é? Ele foi embora? Onde que já? Eu vou sair daqui pra conversar. Mas é muito importante que eu tô repetindo. É muito importante, muito. Oi, Zôme. Oi, princesa. Estou falando muito sério. Então fala aí. Você acha certo o que você fez? Mãe. Quem? Ai, Zôme, o pé, cara, você vai morder o meu pé. Presta atenção. Você acha o certo o que você fez? Não. Não, mãe, não acho certo. Vamos conversar sério. Estou totalmente amada. Vou meter a mão na sua cara. Fala aí, então. Fala aí, então? Não, pode falar. Letícia, quem deixou você convidar aquele garoto pra dormir aqui? Eu abro o seu quarto logo cedo pra te falar um bom dia e ele dormindo com você na sua cama. O que é isso? É que, tipo assim, deixa eu explicar. Mãe, eu chamei ele pra ir em casa. Porque eu tava com saudade. Você tava com saudade dele? Não, Letícia. Esse menino não. Por quê? Não, não conheço ele direito. Ele já tá frequentando aqui a casa. Ele só foi me dar um oi. Na sua cama. Aí eu falei pra ele dormir comigo. Letícia! Você tá totalmente fora da casinha. Cadê a sua responsabilidade? Mas não aconteceu nada. Acho bom. Mas não aconteceu nada mesmo. Olha o zoi. Letícia, eu tô falando muito sério. Você já tá de castigo. Porque você fez a festa aqui. Não tá? Uhum. E aí você chamou esse garoto pra vir aqui. É porque eu queria ver ele. E você não sabe pedir? É que você tava dormindo na hora que, né? Ele chegou. Letícia. Eu tô com tanta dor de cabeça. Ai, mãe, mas ó. Depois a gente conversa sobre isso. Mas mãe, eu gosto tanto. Vai pro seu quarto. Mas mãe, eu gosto tanto dele. Ele é tão legal comigo. Ele é muito fofo. Ah, Letícia, eu já ouvi essa historinha. Ai, nossa, ele é muito fofo. Eu não ouvi isso. Eu não quero saber. Você mais conversando com esse menino. Ah, para? Sério? Tô muito sério. Não quero ver você com ele. Ah, mãe, não tem nada a ver. Ele não fez nada pra você. Sinceramente, não fez nada. Letícia, me obedece. Porque eu tô com dor de cabeça. Eu não quero entender esse assunto. Eu só quero descansar a minha cabeça. Vai pro seu quarto. E você tá de castigo. Mas o que ele fez pra você? Você já estava de castigo. E você aprontou mais uma. Mãe, o que que tem a ver? Você foi aqui. Tô com você por aqui. Eu não quero discutir com você. Depois a gente conversa sobre isso. Ai, tá bom. E eu não quero que você fique com esse menino. Mãe. Não é pra falar com você. Mãe, ele nunca fez nada pra você. Nem que eu quero que eu faça. Você sabe que... Não sei o que você... Volta aqui. Você vai me obedecer? Vou pensar no seu caso. Mãe, sinceramente. Depois a gente vai conversar. Porque ele nunca fez nada pra você. Ele nunca fez nada. Exato, ponto. Eu nem conheço ele direito. É sério. Você vai... Não quero mais ele aqui. E eu... Não vai começar nada. Já pode ligar pra ele pra falar que... Nem vai começar o que ele tava querendo que começasse. Combinado? Nossa. Nossa, mãe. Não pode parar. Mãe, não tem nada a ver. Nossa, chapou muito. Ah, velho. Na moral. Nossa, ainda bem que eu não contei pra minha mãe. Que eu fiquei com ele. Senão eu tava lascada, sinceramente. Nossa, mas juro. Eu fico muito chata. Chata não. Muito chateada com isso. Porque, tipo, cara. Ele nunca fez nada pra ela. Beleza. Não conhece. Mas, tipo... Ele trata... Minha mãe trata ele, tipo assim, muito ruim. Porque minha mãe gosta muito do menino. Não sei o que passa na cabeça dela. Tipo, ela não entende que eu e o Vinicius... Tipo assim... Acabou, entendeu? Eu quero, tipo... Partir pra outra. E ela parece que não entende isso. Caramba, velho. Cadê o negócio? Tá aqui. Sinceramente, eu tô cansada dessa situação. Então, eu acho que é isso que eu tenho que fazer de novo. Pra, né? Pra aprender a lição, vamos dizer assim. Então, ó. Vamos começar a arrumar essa mala. Porque, né? É a única coisa que resta mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto